E o nosso Ronda Gerais está chegando agora na F5 Story para mostrar essa novidade dedicada ao público masculino. Eu vou conversar agora com a Milson Félix. Conta pra gente essa novidade, Milson. Primeiramente, boa tarde, Rafael. Tudo bom? Rafael, hoje nós vamos mostrar a F5 Story, uma loja voltada para o público masculino. Uma loja que oferece roupas com elegância, autoridade, o melhor da moda masculina. Aqui você vai encontrar boné, camisa, short, bermuda. Pra você que é de Minas Gerais, nossa loja está localizada em Montes Claros, tá bom? E pra você que gosta de comprar sem sair de casa, no conforto do seu lar, temos nossa loja virtual. E você pode estar comprando pelo nosso site. Nossa loja virtual, o endereço do site é www.f5story.com. Nosso telefone é 988-352588. E ficamos localizados aqui no bairro Antônio Pimenta, na rua Alipo de Palo Silveira, número 57, ao lado aqui do cemitério. Vem aproveitar o melhor da moda masculina, tá bom? Eu espero você que está prestigiando nosso atendimento e nossas peças. Vem! 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 Obrigado.